Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff vai participar hoje e amanhã da 22ª Cúpula Ibero-Americana na Espanha. A presidenta desembarcou na noite desta quinta-feira em Cádiz, cidade no sul da Espanha, onde será o encontro de chefes de Estado e de governo. O objetivo da Cúpula é promover a cooperação e o desenvolvimento entre os países ibero-americanos. A presidenta Dilma vai discursar neste sábado na primeira plenária da Cúpula, que tem como lema uma relação renovada no bicentenário da Constituição de Cádiz. O encontro será dedicado a renovar as relações e a estratégia do bloco diante dos desafios econômicos e políticos mundiais. Espanha, integrante da União Europeia, fica no sudoeste da Europa, tem 47 milhões de habitantes e uma economia que movimentou um trilhão e meio de dólares no ano passado. Também está entre as 20 nações mais ricas do mundo, o G20, mas sofre com a crise internacional. O desemprego chega a quase 22% da população. A dívida pública é de 70% do PIB, o conjunto de riquezas produzidas pelo setor econômico. Mas no comércio, o intercâmbio com o Brasil vem aumentando desde a queda de 2009, ano de turbulência na economia internacional. No ano passado, as trocas comerciais entre os dois países somaram 8 bilhões de dólares. De acordo com o governo brasileiro, a Espanha compra do Brasil produtos como soja, petróleo, café, cobre e ferro. E vende peças de aviões, helicópteros e caminhões, além de adubo, querosene, geradores elétricos e potássio. A Espanha também está entre os maiores investidores estrangeiros no Brasil. De acordo com o Banco Central, entre 2007 e 2009, a Espanha só ficou atrás dos Estados Unidos e da Holanda em investimentos no Brasil. Foram quase 9 bilhões e meio de dólares. Os principais setores são telecomunicações, energia e bancos. É esta relação privilegiada entre Brasil e Espanha que a presidenta Dilma Rousseff vem reforçar com a primeira visita oficial ao país. A presidenta começa aqui por Cádiz, onde participa da 22ª Cúpula Ibero-Americana e depois cumpre agenda em Madri. Na capital espanhola, Dilma Rousseff encontra o presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, o rei Juan Carlos I, alunos do programa Ciências Sem Fronteiras e empresários dos dois países. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Espanha. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Tchau.